Um trabalho incansável que se repete dia após dia. Esses agentes não descansam quando o assunto é combate à dengue. E no momento em que o número de casos da doença vem aumentando em todo o país, a missão dessa equipe se faz ainda mais importante. A gente visita as casas e vai fazer a prevenção, a eliminação mecânica, que seria pegar o possível foco e eliminar. E também orientar o morador para que ele seja mais um agente no dia a dia com o combate às endemias, que é o combate à dengue. Em Nova Friburgo, só até o mês passado, mais de 100 casos da doença foram confirmados pela Secretaria de Saúde do município. O distrito de Amparo foi um dos mais afetados. Uma diferença grande em relação a 2021, onde houve apenas quatro registros na cidade. Números que reforçam ainda mais esse trabalho diário. A gente orienta que a dengue não terminou, ela está aí, a chikungunya, a zika, outras variantes também da dengue. Então a gente orienta a pessoa a fazer uma varredura no quintal, durante dez minutos do seu dia, ou uma vez por semana que seja. Verificar se a caixa d'água está tampadinha, se tem planta aquática em casa, bromélia, uma espada de São Jorge no jarro d'água. Verificar se os ralos estão com água empoçada de chuva. As ações são feitas pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde em diversos bairros. Por meio dessas visitas dos agentes de combate a endemias, que fazem as inspeções de casa em casa. E nesse terreno, a equipe encontrou possíveis larvas do mosquito. E conter essas endemias na raiz do problema é fundamental para evitar mais casos. Para isso, a ajuda da população é essencial. E a Mônica sabe muito bem disso. Eu acho que as pessoas têm que fazer a sua parte, né? Por isso, cada ação simples dentro de casa faz toda a diferença quando falamos de prevenção. Não deixar a água parada é a principal, mas todo cuidado é pouco na hora de combater a dengue. A dica é ouvir atentamente as orientações dos agentes para seguir a risca, o que foi ensinado. Aqui, por exemplo, a gente tem plantas, mas eu procuro os vazinhos, está sempre limpinho. A maioria das minhas plantas são nos pneus com terra. Eu procuro evitar essas coisas. A gente não tem ralinho, procura não ter acúmulo de água para não se infectar com egípcio e cadengue, né? E para ficar por dentro dessas informações, é necessário receber os agentes e atuar lado a lado com eles nessa missão. Mas nem sempre isso acontece. A gente pede a colaboração do morador para que abra a porta, receba o agente. Ele está aqui para ajudar, não para só fazer o trabalho. Ele está contribuindo para que o Friburgo não tenha caso de dengue, não tenha hospital superlotado. Que parece não, mas quando a prevenção chega, a gente está evitando de muitas pessoas ficarem doentes e ir para o hospital. E é justamente nesse período de fim de ano, com a chegada do verão, que todos devem ficar ainda mais atentos e ajudar nessa luta cotidiana que pode salvar vidas.